É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E aí, DJ D3 original Esse é DJ Gordowski, rei dos batela Vá rolar uma resenha das meninas e dos mano Agora o bagulho é sério, todo mundo trepando, trepando, trepando Trepando, trepando Trepando, trepando, trepando Trepando, trepando, trepando Trepando, trepando, trepando Assim os amigos tá gostando Trepando, trepando, trepando Trepando, trepando, trepando Fumando, basea dela, sarrando no peru Trepa, 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 trepa E aí é DJ D3 Origina E aí é DJ D3 Origina Trepando, trepando, trepando Assim os amigos tá gostando Trepando, trepando, trepando Trepando, trepando, trepando Trepando, trepando, trepando Trepa, trepa Eu fumando base e a dela sarrando no peru Vai do peru, vai do peru Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa